A CIDADE NO BRASIL Eu passo a noite na rua, bebendo em todos os bares O som do meu carro ligado, tentando espantar os meus males Nos braços de outras mulheres, esqueço a mulher que eu perdi Eu vivia só pra ela, paguei para não ser feliz E quando eu escuto essa música, do cantor Ediel Reis Me lembro dos dias felizes, que ao lado dela eu passei O som do meu carro é pesado, só brega eu quero escutar Eu sou piriteiro e vivo, somente em mesa de bar É som na caixa, é som de brega É solidão, que meu peito carrega Bora galego É som na caixa, é som de brega É solidão, que meu peito carrega E quando eu escuto essa música, do cantor Ediel Reis Me lembro dos dias felizes, que ao lado dela eu passei O som do meu carro é pesado, só brega eu quero escutar Eu sou piriteiro e vivo, somente em mesa de bar É som na caixa, é som de brega É solidão, que meu peito carrega É solidão, que meu peito carrega Bora! Ela era a água que eu bebia Ela era a fonte da minha alegria Sentia o orgulho namorar com ela Ela era minha, eu era dela Tudo acabado Fiquei tão triste Mas não me queixo Ninguém vai ficar chorando Eu vou guardar o meu lamento Pra quando eu estiver sozinho Eu vou guardar o meu lamento Pra quando eu estiver sozinho Eu vou guardar o meu lamento Pra quando eu estiver sozinho Eu vou guardar o meu lamento Eu vou guardar o meu lamento Eu vou guardar o meu lamento Pra quando eu estiver sozinho Eu vou guardar o meu lamento Eu vou guardar o meu lamento Ela era a fonte da minha alegria Eu vou guardar o meu lamento Eu vou guardar o meu lamento Eu vou guardar o meu lamento Pela vida Pelos dias que a gente passa Com os amigos Se Deus é por nós Quem será contra ele Quem crê no Senhor Bate palmas pra ele Se Deus é por nós Quem será contra ele Quem crê no Senhor Bate palmas pra ele Eu já subi Eu já subi e desci As ladeiras do mundo Aprendi as lições Que o Senhor me ensinou Encontrei no caminho Muitos amigos E hoje agradeço a Deus Por tudo que sou Por tudo que sou E por tudo que fui Deus é meu guia Meu melhor amigo Que me conduz Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra ele Quem crê no Senhor Bate palmas pra ele Cristo morreu na cruz Pelo pecador É o Filho de Deus E Deus é amor Não reclamo da sorte Nem do passado Só agradeço a Deus Por tudo que sou Por tudo que sou E por tudo que fui Deus é meu guia Meu melhor amigo Que me conduz Se Deus é meu guia Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra ele Quem crê no Senhor Bate palmas pra ele Bate palmas pra ele Bate palmas pra ele Eita Bate palmas pra ele Estamos hoje aqui Depois de um ano Na casa do meu amigo Galego Show aqui Quem é que não chora Por amor Por amor Quem é que não teve Uma ilusão Digo isso Porque aconteceu comigo Amei Não fui amado Me enganei Entra Entra Solidão E a porta é sua A casa Arrasa Com esse homem Sofredor Enquanto Ela está Feliz com o outro Pouco a pouco Pouco a pouco Está morrendo Um coração Por que será Que eu sofro assim Ninguém na vida Tem pena de mim Não tenho ninguém Quem inventou isso Quem inventou isso fui eu Por que será É gaia, é gaia Que eu sofro assim É gaia, é gaia Ninguém na vida Tem pena de mim Vou esperar Até o final da vida Te espero querida Não tenho ninguém Vou esperar Até o final da vida Te espero querida Te espero querida Não tenho ninguém Entra Solidão Que a casa é tua Arrasa Com esse homem Sofredor Enquanto Ela está Feliz com o outro Pouco a pouco Pouco Está morrendo Um coração Por que será Que eu sofro assim Ninguém na vida Tem pena de mim Por que será É gaia, é gaia Que eu sofro assim É gaia, é gaia Ninguém na vida Tem pena de mim Chega o dia em que a gente Vai aos poucos percebendo Somos máquinas humanas Estamos sempre correndo O motor logicamente É o nosso coração A estrada é o tempo O passado é contramão Vivo estacionado Na garagem em solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Seu amor Meu combustível Vem a me abastecer São os seus olhos que clareiam Minha estrada no escuro Se você demora Se você demora Eu juro Nessa estrada Eu vou me perder Por favor Por favor Venha me socorrer É meu rei É meu rei É meu rei É meu rei Ou meu carro Meu carro é trocado Só ando pesado Pra lá e pra cá Eu volto Eu volto e vou Eu peço ao Senhor Pra me proteger Porque o meu caminhão Porque o meu caminhão Tem o meu coração Esperando você Porque o meu caminhão Tem o meu coração Esperando você Me ser tão vermelho Me ser tão vermelho Tu és minha casa Tu és meu hotel Tu és meu espelho Caminhão vermelho Caminhão vermelho Tu és minha casa Tu és meu hotel Tu és meu espelho A vida De um caminhoneiro No Brasil inteiro É viver a rodar Rodando Na Rio Bahia Na churrascaria Eu penso em parar No Poço de gasolina Uma linda menina Quis me conquistar E convidei Para o meu caminhão Pra ver meu coração Junto ao seu Badalá Me convidei Para o meu caminhão Pra ver meu coração Junto ao seu Badalá Mercedão vermelho Mercedão vermelho Tu és minha casa Tu és meu hotel Tu és meu espelho Mercedão vermelho 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 Essa casa tão vazia Nem parece que um dia Já morou felicidade Era um ninho de grandeza De beleza e de riqueza Hoje um ninho de saudade Tudo aqui era ternura Tinha amor, muita fartura E muita compreensão Hoje fechada está de luto O tempo acabou tudo Tudo aqui hoje é solidão Essa casa está de luto Da beleza nem o vulto Porque o tempo apagou Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morrou o nosso amor Essa casa está de luto Da beleza nem o vulto Porque o tempo apagou Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Que beleza Hoje estamos aqui novamente no sítio Gamelas No município de Bandaneiras Tocou a música mais conhecida que eu gravei, né? Aquela é boa, viu? Qual foi o ano daquela música? Foi em 1997 97, tá vendo? É Eu era bem novinho, né? Era, ainda usava a fralda, né? Bota esse corno pra dormir Bora, bora Bota esse corno pra dormir Não de cachaça mais pra ele É que ele anda desfeitado Porque agora eu estou com a mulher dele Bota esse corno pra dormir Não de cachaça mais pra ele É que ele anda desfeitado Porque agora eu estou com a mulher dele Ele falava mal de mim Ao pessoal do calçadão E eu sem saber de nada Apertava a sua mão Ele batia e apanhava Pelo amor dessa mulher Mas perdeu ela pra mim E agora bebe Até não ficar de pé E o povo anda comentando Que ele apanhava de pano de café Bota esse corno pra dormir Não de cachaça mais pra ele É que ele anda desfeitado Porque agora eu estou com a mulher dele Vai dormir, sujeito Se de mal é sono Ele falava mal de mim Ao pessoal do calçadão E eu sem saber de nada Apertava a sua mão Ele batia e apanhava Pelo amor dessa mulher Mas perdeu ela pra mim E agora bebe Até não ficar de pé E o povo anda comentando Que ele apanhava de pano de café Bota esse corno pra dormir Não de cachaça mais pra ele É que ele anda desfeitado Porque agora eu estou com a mulher dele Bota esse corno pra dormir Não de cachaça mais pra ele É que ele anda desfeitado Porque agora eu estou com a mulher dele Quanto esse brega rasgado só pra me vingar de alguém que eu amei Que me botou tanta ponta e eu não sabia Mas agora eu sei Meu vizinho do lado Aposentado com cara de gay Mas eu pra me vingar com a mulher dele também eu transei Ei você meu amigo que está sorrindo do que eu passei Cuidado com sua cabeça Pois amanhã será sua vez Você passa a noite fora Quem é que garante que o Ricardão Não come a sua comida e dorme tranquilo no seu colchão Ela não me receitou Me tome gaia Foi embora e quer voltar Me tome gaia Mas eu não vou aceitar Me tome gaia Nesta casa seu redono Não quero viver outra vez uma vida de corno Ela não me receitou Me tome gaia Foi embora e quer voltar Me tome gaia Mas eu não vou aceitar Mas eu não vou aceitar Então me gaia Nesta casa seu redono Não quero viver outra vez uma vida de corno Aguenta colchão É Ei você meu amigo que está sorrindo do que eu passei Cuidado com sua cabeça Pois amanhã será sua vez Você passa a noite fora Quem é que garante que o Ricardão Não come a sua comida e dorme tranquilo no seu colchão Ela não me receitou Me tome gaia Foi embora e quer voltar Me tome gaia Mas eu não vou aceitar Me tome gaia Nesta casa seu redono Não quero viver outra vez uma vida de corno Ela não me receitou Me tome gaia Foi embora e quer voltar Me tome gaia Mas eu não vou aceitar Me tome gaia Nesta casa seu redono Não quero viver outra vez uma vida de corno Heron Uma vida de corno Ave Maria Deus me livre e guarde desse bicho Ha, 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 ha Bora Eita, rapaz É, deu bem Tem gente que não gosta lá do brega É no brega que está a solidão No brega entra preto e entra branco No brega entra pobre varão Você vive desfazendo lá do brega Será que você não tem coração? No brega só entra apaixonado Querendo alguém pra lhe tirar da solidão Uma noite eu dei uma volta lá no brega Veja que surpresa, meu irmão Estava sentado em uma mesa Um amigo que é metido a cidadão Então eu perguntei para o amigo Se estás aqui, quero saber qual a razão Então ele me respondeu Estou aqui para esquecer a solidão Tem gente que não gosta lá do brega É no brega que está a solidão No brega entra preto e entra branco No brega entra pobre varão Você vive desfazendo lá do brega Será que você não tem coração? No brega só entra apaixonado Querendo alguém pra lhe tirar da solidão Uma noite eu dei uma volta lá no brega Veja que surpresa, meu irmão Estava sentado em uma mesa Um amigo que é metido a cidadão Então eu perguntei para o amigo Se estás aqui, quero saber qual a razão Então ele me respondeu Estou aqui para esquecer a solidão Então ele me respondeu Estou aqui para esquecer a solidão Mais um sucesso que eu gravei Aqui é sucesso mesmo Música de Oswaldo de Mizerra Bora A cachaça amiga Não há quem me diga Que não tem valor Por ela ser tão boa Vive assim à toa Sem saber se impor Ela dá coragem Ela dá vantagem Dá inspiração E não admite Falta de apetite Numa refeição A moça solteira Que por brincadeira Tomou seu pipão Se gosta da cana Debaixo da cama Tem um garrafão Tem um garrafão Dizem que eu sou uva Dizem que eu sou chuva Por ser bebedor A vida nada vale A boemia sabe Quando espreme a dor Quando é meia noite Pela fechadura De um botequim Eu controlo as tripas Namorando as pipas Que gostam de mim Quando estou bebendo Quando estou bebendo Só em ti pensando Minha doce amada De saudade eu morro Vem ao meu socorro É mais uma lapada É de Aurelis A moça solteira Que por brincadeira Tomou seu pipão Se gosta da cana Debaixo da cama Tem um garrafão Dizem que eu sou uva Dizem que eu sou chuva Por ser bebedor A vida nada vale A boemia sabe Quando espreme a dor Quando é meia noite Pela fechadura De um botequim Eu controlo as tripas Namorando as pipas Que gostam de mim Quando estou bebendo Só em ti pensando Minha doce amada De saudade eu morro Vem ao meu socorro É mais uma lapada De saudade eu morro Vem ao meu socorro É mais uma lapada Vem ao meu socorro Vamos embora O amigo veja só sua cabeça Viver brigando por mulher de cabaré Hoje tá com você numa boa E amanhã vai curtir com quem quiser Já ouvi dizer que você anda chorando Sempre falando que essa mulher é sua Juro que não vou acreditar Eu não vou me confiar Em certa mulher da rua Juro que não vou acreditar Eu não vou me confiar Em certa mulher da rua Essa mulher não é sua E minha também não é Vive só do abandono Essa mulher não tem dono Ela é de quem quiser Vive só do abandono Essa mulher não tem dono Ela é de quem quiser Essa mulher não é sua Você pode acreditar Vive pura e jogada Sem carinho abandonada Sem ninguém pra me amar Vive pura e jogada Sem carinho abandonada Sem ninguém pra me amar Bora O amigo veja só sua cabeça Viver brigando por mulher de cabaré Hoje tá com você numa boa E amanhã vai curtir com quem quiser Já ouvi dizer que você anda chorando Sempre falando que essa mulher é sua Juro que não vou acreditar Eu não vou me confiar Em certa mulher da rua Juro que não vou acreditar Eu não vou me confiar Em certa mulher da rua Essa mulher não é sua Essa mulher não é sua E minha também não é Vive só do abandono Essa mulher não tem dono Ela é de quem quiser Vive só do abandono Essa mulher não tem dono Ela é de quem quiser Essa mulher não tem dono Essa mulher não é sua Você pode acreditar Vive pura e jogada Sem carinho abandonada Sem ninguém pra me amar Vive pura e jogada Sem carinho abandonada Sem ninguém pra me amar Vamos embora Fazer o povo sofrer Amigo Você maltratou comigo Eu sempre fui seu amigo Sincero e leal Vives dizendo A todo mundo Que eu sou um vagabundo E que não tenho moral Mas não faz mal Não me interessa Pois só você é quem presta Os outros não valem um vintém Deves deixar de covardia Porque no mundo hoje em dia Só vale quem tem Eu quero acreditar Mas não consigo Traíste o teu melhor amigo Aquele que te ajudou Tu há de pagar o que fizeste Embora pra você eu não creste Os outros me dão valor Os outros me dão valor Eita, meus amigos Hoje aqui no Galego Show Ontem era ontem Ontem era ontem Hoje é outro dia Se você me ouvisse Hoje não sofria Amanhã você vai ver o que perdeu Quando descobri que o melhor fui eu Ontem era ontem Hoje é passado Mas eu não esqueço que você me fez Tanto que eu queria viver Tanto que eu queria viver a seu lado Mas quem faz uma faz duas e três Traição é coisa que só Deus perdoa Mas eu não sou Deus, não vou lhe perdoar Você jogou fora tanta coisa boa Agora é tarde pra voltar E já te viram chorando E já te viram chorando Arrependida da sorte Desejando que a morte Desejando que a morte Venha te procurar E eu que fui maltratado Não me dou por vencido Mas viver ao seu lado É tempo perdido É tempo perdido Ontem era ontem, hoje é outro dia Se você me ouvisse hoje não sofria Amanhã você vai ver o que perdeu Quando descobri que o melhor fui eu Ontem era ontem, hoje é passado Mas eu não esqueço que você me fez Tanto que eu queria viver a seu lado Mas quem faz uma faz duas e três Traição é coisa que só Deus perdoa Mas eu não sou Deus, não vou lhe perdoar Você jogou fora tanta coisa boa Agora é tarde pra voltar E já te viram chorando Arrependida da sorte Desejando que a morte Venha te procurar E eu que fui maltratado Não me dou por vencido Mas viver ao seu lado É tempo perdido Se você encontrar uma mulher por aí De sapato alto Vestido colado, querendo beber Não vai na onda porque ela teve Um amor que fui eu E o destino cruel nos separou E hoje ela vive na rua Tentando esquecer É melhor não lembrar Para não sofrer Se que de vez comigo Não me deixe meu bem E hoje ela vive na rua Tentando esquecer É melhor não lembrar Para não sofrer Se que de vez comigo Não me mate de amor Vou beber até cair Me traga mais uma E aumente o som Oh garçom Oh garçom Por favor Vou beber até cair Me traga mais uma E aumente o som E aumente o som Oh garçom, por favor, vou beber até cair, me traga mais uma e aumente o som. Oh garçom, por favor, vou beber até cair, me traga mais uma e aumente o som. Oh garçom, por favor, vou beber até cair, me traga mais uma e aumente o som. Você que tem toda mordomia, luxo, riqueza e alegria, nem se lembra desse jovem sofredor. Oh garçom, por favor, vou beber até cair, me traga mais uma e aumente o som. Oh garçom, por favor, vou beber até cair, me traga mais uma e aumente o som. Oh garçom, por favor, vou beber até cair, me traga mais uma e aumente o som. É tão ruim, por isso peço pra você voltar pra mim. Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim. Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim. Vamos sofrer, galego! Ele tem toda a ferramenta de trabalho. Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim. Ele está achando graça em tudo que o povo diz. Com fama de garanhão, sem medo do gabião, ele canta tão feliz. Quem tiver rabo de palha, não toque fogo no meu, porque hoje ou amanhã, alguém vai queimar o seu. Quem tiver rabo de palha, não toque fogo no meu. Porque hoje ou amanhã, alguém vai queimar o seu. Ele tem toda a ferramenta de trabalho, só faz amor do jeito que ele quer. Diz que é um furacão, quando está nos braços de uma mulher, chama todo mundo de corno e anda mancando do pé. O cunhado dele avisou, tem gavião cercando tua mulher. Ele fica lá na praça, sorrindo e achando graça em tudo que o povo diz. Quem tiver rabo de palha, não toque fogo no meu, porque hoje ou amanhã, alguém vai queimar o seu. Vamos sofrer! Vamos sofrer! Sendo assim, vou acabar ficando louco, pois tudo o que ganho é pouco, não dá pra você gastar. Sendo assim, eu não consigo mais ter nada, é difícil a caminhada, você só pensa em no chá. Sendo assim, qualquer dia eu vou embora, sei que muito você chora, se algum dia eu lhe deixar. Sendo assim, vou procurar lhe esquecer, sei que também vou sofrer, mas vale a pena tentar. Sendo assim, eu não consigo mais ter nada, é difícil a caminhada, você só pensa em no chá. Sendo assim, eu não consigo mais ter nada, é difícil a caminhada, você só pensa em no chá. Sendo assim, eu não consigo mais ter nada, é difícil a caminhada, você só pensa em no chá. Tem uma viola que retira da parede, quando a noitinha para pontear. Sendo assim, eu não consigo mais ter nada, é difícil a caminhada, você só pensa em no chá. Sendo assim, eu não consigo mais ter nada, é difícil a caminhada, você só pensa em no chá. Sendo assim, eu não consigo mais ter nada, é difícil a caminhada, você só pensa em no chá. Eu vou vender a mala, pra ver se você para, com esse entra e sai. Eu vou vender a mala, se eu não vender essa mala, a gente nunca vive em paz. Eu vou vender a mala, pra ver se você para, com esse entra e sai. Eu vou vender a mala, se eu não vender essa mala, a gente nunca vive em paz. Você nunca se cansa de dizer que vai embora, todo dia, toda hora, está de mala na mão. Abri a porta e sai, pela rua, me xingando, mas depois de meia hora, a volta pedindo perdão. Eu vou vender a mala, pra ver se você para, com esse entra e sai. Eu vou vender a mala, se eu não vender essa mala, a gente nunca vive em paz. Eu vou vender a mala, pra ver se você para, com esse entra e sai. Eu vou vender a mala, se eu não vender essa mala, a gente nunca vive em paz. Com qualquer briguinha, você abre o guarda-roupas, pega tudo que é seu, e não olha nem pra trás. Chego a pensar, que está falando sério, mas você se arrepende, volta me pedindo paz. Eu vou vender a mala, pra ver se você para, com esse entra e sai. Eu vou vender a mala, se eu não vender essa mala, a gente nunca vive em paz. Essa tá no CD, agora novo. Vou beber no botiquinho. Eu vou beber no botiquinho, no botiquinho, ou cachaça moada. Eu vou até me embriagar, me embriagar, e o tiragosto é panelada. Eu vou beber no botiquinho, no botiquinho, ou cachaça moada. Eu vou até me embriagar, me embriagar, e o tiragosto é panelada. No final de semana eu não quero saber quem inventou o trabalho Eu só quero é beber e se eu me aborrecer balance o chucalho É pinga aqui, pinga lá, eu bebo em todo lugar pra lavar o peito E arranca essa dor que meu amor me deixou aqui deste jeito E arranca essa dor que meu amor me deixou aqui deste jeito Eu vou beber no botequim, no botequim, ô cachaça doada Eu vou até me embriagar, me embriagar e o tiragosto é panelada Nem mesmo a dor que eu sinto fará esquecer Nem mesmo os dias que passam irão conseguir Tu não entendes que é triste chorar e sofrer Terei por castigo na vida lembrar de você Nem mesmo o calor de outros braços fará eu mudar Nem mesmo os dias que passam irão conseguir Tu não entendes que é triste chorar e sofrer Terei por castigo na vida lembrar de você Já implorei, eu já cansei de esperar Eu já chorei, não posso me conformar Tu não sabes o pranto que por te danei Embora tu não me queiras, não te esquecerei Eu ontem tive tanta sorte Eu ontem tive tanta sorte Terei por perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira De uma brincadeira Quase levo o fim Andava toda Velocidade Pra superar a saudade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Eu também sou Filho do divino Filho do divino Por ser menino Deus me perdoou Compreendi Compreendi Que estava errado E que não se deve morrer por amor Essa saudade Essa saudade Era de rosa Mas não se deve morrer por amor Um dia um gago me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora Que entre frases escoltadas Ele dizia assim pra sua amada Numa canção Que, 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 que Que, 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 que Que dizia assim Você que nunca agou Nunca agou Nunca agou Nunca agou Nunca gostou de mim Só me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Fora Eu que tifu Que tifu Que tifu Que tifu Que tifu Que futuramente Te meteste em concu No concu No concu No concu No concurso de freira Te tornaste mapu Mapupu 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 Pupu 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 Tem uma sensação que está vivendo Uma cena louca, É um filme de terror, sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido em teus sonhos, chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo por mim, acredito Toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação que está vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido em teus sonhos, chama por mim Acredito que a paixão não morreu Eu acredito, seu desejo por mim Acredito, toda briga de amor é assim Você vê meus olhos brilhando demais Mas meu coração vive sem paz Devido ao amor que sem piedade Outro rumo tomou Fui um bom rapaz que não merecia Essa ingratidão Eu vou por aí, sei que vou conseguir Quem me estenda a mão Do meu sofrimento Quem sabe sou eu Da minha amargura Quem sabe sou eu Da minha solidão E da minha dor Quem sabe sou eu Do meu sofrimento Quem sabe sou eu Da minha amargura Quem sabe sou eu Quem sabe sou eu Da minha solidão E da minha dor Quem sabe sou eu Você vê meus olhos brilhando demais Mas meu coração Mas meu coração vive sem paz Devido ao amor que sem piedade Outro rumo tomou Fui um bom rapaz que não merecia Essa ingratidão Eu vou por aí Eu vou por aí, sei que vou conseguir Quem me estenda a mão Do meu sofrimento Quem sabe sou eu Da minha amargura Quem sabe sou eu Da minha solidão E da minha dor Quem sabe sou eu Do meu sofrimento Quem sabe sou eu Da minha amargura Quem sabe sou eu Da minha solidão E da minha dor Quem sabe sou eu Quem sabe sou eu Eu vou morar no brega Eu vou morar no brega Ela não vai acreditar Mas por causa dela Eu vou morar no brega Eu vou morar no brega Eu vou morar no brega Ela não vai acreditar Mas por causa dela Eu vou morar no brega Eu vou comprar um carro E uma casa nova Pra essa mulher Estou cheio da grana Muito apaixonado E ela me quer Tem gente me xingando Dizendo que eu sou filho De uma égua Só porque agora Eu me decidi A morar no brega Eu vou morar no brega Eu vou morar no brega Ela não vai acreditar Mas por causa dela Eu vou morar no brega Eu vou morar no brega Eu vou morar no brega Vocês não vão acreditar Mas por causa dela Eu vou morar no brega Eita O pessoal pedindo, né? Essa música eu fiz com muito carinho Quando eu cantei em 2016 O brega vento Eu fiz Essa música precisa ser mais divulgada Porque eu fiz com muito carinho Depois dessa Seu Luiz Vai tocar sanfona aqui Pra gente curtir Bota mais uma Que eu aguento Eu bebo todas No brega vento Bota mais uma Que eu aguento Eu fico de corre Mas eu aguento Tudo começou Numa simples brincadeira Vai, vai Um cantor Cantando brega Em bananeiras O povo gostou tanto Vai, vale Vai, o pé de um bis E todo mundo tem festa Que faz muita gente feliz No brejo paraibano O povo sabe a ladeira Pra curtir o brega Em bananeiras É o brega vento No fim da ladeira Onde a gente bebe Brinca e namora A noite inteira Bota mais uma Que eu aguento Eu bebo todas No brega vento Bota mais uma Que eu aguento Eu fico de corre Mas eu aguento Tudo começou Numa simples brincadeira É Valdo Freire É Valdo Freire Cantando brega Em bananeiras O povo gostou tanto Que perde o bis E todo ano tem festa Que faz muita gente feliz No brejo paraibano O povo sobe a ladeira Pra curtir o brega Pra curtir o brega Em bananeiras É o brega vento No fim da ladeira Onde a gente bebe Brinca e namora A noite inteira Bota mais uma Que eu aguento Eu bebo todas No brega vento Bota mais uma Que eu aguento Eu fico de corre Mas eu aguento Mas eu aguento Eita nóis Fim do Fim do Beleza, beleza Bom demais A galera tá escutando Tá achando bom, né? Tá Amanhã no circo Pois é Amanhã aqui no tabuleiro É Del Reis Cantando no circo Olha, corno não precisa ir, né? Bota esse corno pra dormir C&is 1